Olá tchucos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Esse é o Isa para todos, para você que é criança, decente e adulta, velhinho. Bom gente, hoje eu vim mostrar o meu material escolar de 2018. Eu fiz assim desse jeito para o vídeo não ficar longo, mas também não ficar sem muito detalhe. Então, bora para o vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, aperte sininho da indicação e vamos! O meu primeiro caderno foi da Lerquina e ele foi 16 e 9. O meu segundo caderno foi da Avatar High. Todos os meus cadernos da Avatar High são a mesma coisa, então eu não vou mostrar os outros dois que eu tenho, tá bom? O meu segundo caderno é da Avatar High. Tem esse meu caderno de Unicone que eu deixo ele para reserva, sabe gente? Porque... É, eu comprei ele, mas eu precisava só de 9, então, né? E lembrando, ele foi 12 reais. Tem esse meu caderno de Panda e ele foi 10 reais. Todos os meus cadernos são de uma matéria. Esse caderno, ele foi 12 reais. Também tem esse caderno que ele foi... Acho que ele foi 5,50 ou 9,90. Também tem esse caderno de Português. Tem esse caderno aqui de História. Ele foi 5,50. E meu último caderno foi esse daqui. Ele foi 12 reais. Agora vem as partes do meu estojo. Tem essa caneta aqui que apaga. Minha lapiseira 2.0. Tem essa caneta aqui, ó, normal, azul. Tem os meus lábios de escrever com borracha atrás. E lembrando, se esse vídeo tiver 3 likes, eu faço organizando meus estojos. Tem essa minha caneta compacta de ponta fina. Tem minhas canetas coloridas de ponta grossa. Minha tesoura. Tem minha borracha do ano passado e essa nova. Minha cola do ano passado. Meu corretivo líquido. Meu apontador. Meu post-it. Meu grafite. 2.0. Essas minhas réguas e minha pasta. O meu estojo. Meus lápis de cor. Beijão!